Galera Voltei Eu fui postar o vídeo E agora voltei Mas agora a gente Cara, já é mil dias Minha corredor Deixa eu mostrar Tia, que bonito Gente É muito legal 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 Gente, faz atenção assim Vou passar muito rápido Bater em vocês, tá? Que ideia ruim Que ideia ruim Que ideia ruim Entregar Essa está queiro de casa Designer Que coisa queira Que coisa queira Que coisa queira F1 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 F2 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 F4 O meu objetivo é ir pra lá. Vou sair e correr e não dá, porque quando eles vêm, eu vou dar uma machadada. Nossa, eu ando. Deixa eu subir, desce esse caixa. Caixa de suprimento, eu acho. Galera, tchau, vou entrar, agora eu vou. O meu objetivo é ir pra lá. O meu objetivo é ir pra lá. Agora que eu tô aqui fora e o Naruto lá embaixo, pensando que eu não entendeu o que a gente entendeu. Eu vou usar o pulando pra entrar na partida. E eu vou lá pra conversa com o Naruto. No momento que ele fala. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ô, Naruto, eu posso te meditar aqui, Naruto? É, não quero. Nossa, você aumentou sua casa, que legal. Sua casa tá maior. Eu lembro, homem, tem essa cara, a gente tem que controlar essas chamas. A gente tem que controlar essas chamas. A gente tem que controlar essas chamas. E eu vou dar uma coisa. Eu não saio da partida coisa nenhuma. Eu sei que ele comprou de novo. Pra parecer que é um daígio. O Naruto fez que ele tá sozinho no servidor. Ele não faz ideia de que sou eu que tô fazendo isso com ele. A gente tem que controlar esse tipo de coisa. Eu não vou dar uma coisa que eu tô fazendo isso. Eu vou dar uma coisa que eu tô fazendo. Eu não vou dar uma coisa que eu tô fazendo. Eu vou dar uma coisa que eu tô fazendo. Eu vou pegar e vou pegar o trabalho que eu tô fazendo. Eu vou dar uma coisa que eu tô vendo. Eu vou aproveitar que o meu amigo tá dentro de casa. E eu vou aumentar o tamanho dessa plantação também. E isso é muito fácil. É só chegar aqui e selecionar essa aí. Eu vou fazer a plantação mais maior naquele jeito. Então vamos lá. Galera agora eu saio correndo. Pronto que partiu. Pula. Tá ok. É. Tchau. Tchau. Galera Hoje eu vou Apagar o vídeo Eu vou apostar porque Daqui a pouco eu vou ter que lançar minha música Então até mais Hum Com Com dois mil likes Vai ter a parte dois